Um ato de intolerância religiosa em Belém. Ontem, um desconhecido entrou na Igreja Matriz de Santa Edivergem, no Conjunto Panorama 21, no bairro da Marabaia, agrediu fiéis que participavam da missa e ainda quebrou a imagem da padroeira da paróquia. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. A imagem quebrada no chão comprova o crime. O perito constatou o dano material incalculável para a igreja. Nós viemos constatar os danos da imagem, que é uma imagem histórica, foi doada para a paróquia aqui e é uma perda inestimável. Porque restaurar, pode ser restaurada, ou até substituída por outra imagem. Mas o valor dessa imagem, como história dela, como patrimônio histórico, está perdido. Infelizmente está perdido. Cerca de 900 pessoas presenciaram o que aconteceu. O fato aconteceu durante a missa das 18 horas. A igreja estava lotada e, enquanto o padre proferia a humilha no altar, um homem se dirigiu, subiu esta escada. A imagem ficava localizada naquela coluna. Então, com as duas mãos, ele derrubou a santa, que foi ao chão. Todos ficaram chocados. Pegaram ele, uma senhora agarrou ele, veio os rapazes da guarda, agarraram ele e levaram lá para trás. Aí que ficou aquele tumulto, né? Porque aí corre todo mundo lá para ver o que é. Aí o padre queria continuar a celebração. Aí chamem todo mundo para dentro, que é para poder continuar. Mas ele continuou a celebração, né? Porque tinha que continuar, né? Quer dizer, é um negócio que choca a gente. Ficamos muito chocados. As pessoas chorando, tudo isso. Ele já tinha arrancado o terço do pescoço de uma senhora. Alguns policiais assistiam a celebração e rapidamente encaminharam o homem à delegacia. Ele se chama Edmilson Borges e tem 21 anos. Está preso por dano ao patrimônio. A única explicação que deu à polícia é que não era católico. É um fato lamentável, que nos deixa assim muito tristes. Eu vi ontem à noite, depois desse acontecimento, desse fato lamentável, em que esse sujeito entrou aqui na igreja e quebrou a imagem, estatelou ela no chão aqui. Foi um fato que repercutiu assim de uma forma que mostra também a intolerância religiosa um pouco. Então, eu creio que esse sujeito não era um sujeito normal. É verdade. Talvez nós tenhamos que ajudá-lo agora. Mas eu vejo que, por trás disso, as consequências dessa intolerância religiosa repercutem. Porque esse sujeito que entrou aqui ontem à noite e fez este ato insano mostra que, digamos assim, certas lideranças religiosas elas ensinam aos seus fiéis a fazerem coisas erradas. Tipo essa daqui. Ensinam a quebrar as imagens e tal, né? Não respeitam as diferenças religiosas. A imagem foi doada à paróquia em 2007. É uma das únicas do Estado.